Fazendo a diferença e certamente permitindo que Guarapava retome com força toda a importância estratégica que o esporte tem no desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer nação. E além do que também o investimento na modernização das praças esportivas? Em todas elas, as principais, todas passando por reformas, como o Ginásio da Terezinha, o Ginásio do Danúbio, o Espaço Cidadão da Palmeirinha e do Ocharquinho também, que vai entrar em breve em processo de reforma, inclusive o da Palmeirinha já está em reforma, a reconstrução de todo o centro esportivo do Trianon, depois que nós perdemos ele com a neve, a substituição aqui da quadra do PIS, do Ginásio do Equiprestes, do gramado do campo municipal, enfim, investimentos em todas as áreas adequando os espaços esportivos e a construção do nosso centro olímpico, centro de iniciação esportiva, que vai ser construído no campo do Pavão, investimento de 4 milhões e meio de reais, o maior investimento esportivo da história do nosso município, um grande espaço com pista de atletismo profissional, um ginásio com 4 quadros cobertos, permitindo a prática de todas as modalidades olímpicas, um investimento sem precedentes aí na valorização do esporte e no incentivo à prática esportiva em Guarapuava. Prefeito, temos aí o esporte de alto rendimento com o Cade, na Liga Nacional, o Campeonato Paranaense e tal, fazendo o trabalho já de conhecimento do torcedor, e agora também o Bateu tentando retornar ao futebol profissional com a terceira divisão, vai estrear no dia 8 lá em Curitiba, importante também termos o futebol profissional, que é o esporte do povão da multidão. Sem dúvida, o esporte é a paixão do Guarapuava, é a paixão do brasileiro, aqui não poderia ser diferente, é o esporte de massa, e nós temos que incentivar principalmente nas categorias de base, para despertar talentos, para despertar atletas que venham a representar a nossa equipe, e também, dependendo muito da forma que se organizar a nova diretoria do Bateu, poder também atrair patrocinadores locais, além, evidentemente, do apoio do poder público, municipal, que tem sempre se colocado à disposição para viabilizar e fortalecer a prática de todas as modalidades esportivas aqui no nosso município. Você era muito jovem ainda, né? Mas na década de 90, o Bateu fez grandes jogos, grandes conquistas também. Eu ia ao estádio, rapaz, eu ia para o meu padrinho, o Jorge Teixeira, que me levava ao estádio junto com ele sempre, tanto ele quanto o filho dele, o Felipe, nós sempre íamos juntos, vi o Bateu do Alex, do Ferrugem, me lembro muito bem. E é a melhor memória que nós temos e que demonstrou o potencial que a cidade tem, porque a torcida realmente abraça. Mas é muito importante a gente ter que restabelecer isso a partir da base, né? Tendo talentos locais próprios, tendo em vista que o futebol hoje se tornou um grande negócio. Ele precisa também andar com suas próprias pernas, principalmente tendo condições de atrair parceiros e patrocinadores locais, das empresas locais, pessoas que acreditam no esporte, além do apoio do Poder Público, como disse, estando sempre à disposição. Tem mais alguma informação aí da sua administração, professor? Olha, Tônico, a grande notícia é amanhã, às 10 horas da manhã, nós seremos lá em Brasília, o lançamento oficial com a presença do Ministro da Saúde dos municípios que serão sede dos cursos de medicina. É um evento bastante importante, a confirmação e a oficialização, né, em toda a cerimônia agora, dessa grande conquista, esse sonho de todos nós guarapavanos, que vai nos permitir formar médicos aqui na cidade, aqui na região, para procurar aos poucos e acabando com esse grande problema que nós temos, de falta de profissionais médicos para atender as necessidades do nosso povo. E paralelo a esse processo do curso de medicina, que já é uma realidade, né, através de uma instituição particular, a Unicentro também, né, está elaborado um projeto, inclusive, já foi entregue esse projeto para termos um curso público. Sem dúvida, isso aí é um projeto que anda em paralelo, né, né, são dois projetos, na verdade, esse das faculdades particulares já saindo na frente, e o projeto da Unicentro, que é o projeto da Universidade Pública, é condicionado aí à conclusão das obras do Hospital Regional, que nós temos a expectativa de que sejam iniciadas até o final desse ano. E assim que o hospital ficar pronto, também poderá servir ele como hospital escola, para abrigar o curso de medicina público e gratuito a ser ofertado pelo Unicentro.